Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de agora vai ser um OCP, uma oficina de criação de personagens. E o tema é o seguinte, o quebra-cabeça da linguagem. Esse tema é legal, mas ele não é fácil de falar. Eu vou usar um ponto de fuga para esse tema, o quebra-cabeça da linguagem. E vou já jogar ele aqui como uma ilustração possível, porque é divertido de se fazer. Toda linguagem precisa de um contraste, de uma espécie de referência, no mínimo, sólida. Às vezes considerada essencial, por vezes tornada absoluta. Mas ainda é um quebra-cabeça. Pensa no seguinte exemplo. Uma palavra. Digamos, vazio. Pensa que tudo, absolutamente tudo, é definido por essa palavra. Se tudo é vazio, existe algo que não seja vazio? Não. Agora põe uma palavra que não seja um conceito... Abstrato. Vai ficar engraçado. Põe a palavra papel. Se tudo é papel, existe algo que não seja papel? Aí você chega e aponta para aquilo, papel. Aponta para uma outra coisa, papel. Aponta para si mesmo, papel. É um tanto quanto engraçado isso acontece. Ou seja, se você tem um conceito que define alguma coisa, ele vira uma peça absoluta. Ou uma peça, no mínimo, que recobre e reveste a origem dela, a origem e a finalidade dela. Quando você pensa em abstrações, tipo palavras que não conceituam objetos ou que não conceituam características palpáveis, como por exemplo, vazio, infinito, tempo, espaço, ser, ego. Você pode pegar várias palavras que têm uma flutuação. Tem muita palavra no vocabulário que é flutuante. Por isso que o significado dela e o sentido dela é a direção. E como ela tem um referencial diverso, varia. Se você usa uma palavra que tem um objetivo de correspondência definido, qualquer que seja, vidro, papel, plástico, põe um nome, João, Pedro, ou põe o nome de um animal, zebra, leão. E deixe isso no sentido absoluto. O que acontece com a linguagem? Ela morre. Ela morre por quê? Porque se tudo é algo, tudo é... Enfim, se todas as coisas são a mesma coisa, se, por exemplo, tudo é energia, nada vai ser o oposto de energia. A linguagem, e esse é o quebra-cabeça da palavra, é o quebra-cabeça da linguagem, ela precisa de contraste. Você não pode estabelecer um referencial absoluto. Se você estabelecer um referencial absoluto, um referencial absoluto, você matou a linguagem. A linguagem para de fazer sentido, para de fazer significado, para de explicar, para de descrever, para de caracterizar. Se tudo é energia, morre. Entendeu? Se você definir a linguagem em um conceito global, que englobe o todo, a linguagem não descreve nada. Você consegue, através da ausência de contraste, da ausência de dinâmica, da ausência de diversidade, eliminar a comunicação. Então, quando você fala vazio, infinito, tempo, espaço, energia, essas coisas não estão se referindo a nada e estão se referindo a tudo. Porque elas são fora da linguagem. Elas não têm nome. Elas não têm sentido, elas não têm propósito, elas não têm significado. Elas são uma característica que não caracteriza. Não têm como caracterizar. A linguagem é alocada em contextos materializados. Em conceitos materializados. Em alocações normalmente sensitivas em relação à sua interação com o meio. Que se torna um modo de você dialogar e se expressar junto às transformações, junto às intensidades, junto ao próprio fato de você ser afetado pelo meio. Mas toda vez que esse conceito se torna potente o suficiente para ser divino. Toda vez que esse conceito se torna o englobamento final. Toda vez que esse conceito... Três conceitos que não fazem o mínimo sentido. Onipotência, onisciência e onipresença. Não faz o mínimo sentido. Se você pensar filosoficamente sobre eles. Porque eles entram em paradoxo, todos os três. Não só a onipotência, que é o mais fácil de todos para entrar em paradoxo. Mas a onipresença também, porque você não pode estar presente em todos os lugares e estar presente em um lugar que não é um lugar. Então, como é que você vai estar presente em um lugar que não é um lugar? Se você tem que estar presente em todos os lugares. E existem lugares que não são lugares. Então, já entra num problema. O que é um lugar? Onipresença é estar em todos os âmbitos. E onisciência é conhecer tudo. Como é que você conhece tudo se você não sabe o que é o todo? Como é que você define? São conceitos arbitrários. São conceitos, como eu falei, igual o vazio, igual o tempo, igual o espaço, igual o nada, igual o todo, igual a energia. Conceitos que não tem como ser conceituais. E esse é o paradigma e o quebra-cabeça da linguagem. Eles não chegam a lugar nenhum. O que acontece é, eles são abstratos. E a gente precisa desses conceitos que não dão em lugar nenhum. Porque todos os conceitos que a gente diz que dão em lugar algum, não dão em lugar nenhum também. É um tanto quanto delicado. Mas um conceito só é um conceito se ele não for um conceito. E uma regra só é uma regra se ela não for uma regra. Porque ela precisa do contraste. Ela precisa necessariamente, para que ela seja alguma coisa, não ser essa mesma coisa. Se tudo fosse bolacha, todo o universo, bolacha. Não faria nenhum sentido. Do mesmo modo como uma palavra absoluta. Se todo o universo é criação divina, embora que seja um composto de conceitos, dá na mesma. Se todo o universo é criação da natureza, dá na mesma. Então, a pluralidade de significados, de entendimento, de sentidos, só é possível se você não conseguir entender. Se não tiver entendimento. Se você tiver o entendimento, se você tiver a posse material do significado, da razão, da essência do negócio. Se você solidificar isso, vai no quebra-cabeça da linguagem. E ele vai ser arbitrário. Ele vai ser... Tem aquela palavra quando você... Pega um conceito anacrônico. Anacrônico. Ele vai ser arbitrário e anacrônico. Você vai anacronizar a existência. Porque é a mesma coisa que você pegar um objeto e dar o nome pra ele. Você tá dando um anacronismo. Aquele nome é e não é do objeto. O significado, o sentido, o propósito é e não é do objeto ao mesmo tempo. E tá nessa flutuação de existência. E a flutuação também é flutuante e não é flutuante ao mesmo tempo. Quebra-cabeça da linguagem é tipo... É invisível... Invisível é... Não tem nem o que dizer. Quem leva a sério... Bom, levar a sério também não é um modo bom de dizer as coisas. Quem tenta imaginar. Quem tenta ser criativo. Quem tenta expandir... O máximo possível a sua capacidade de... Alocação. De referenciação. De correspondência. Em todos os âmbitos. Em qualquer um dos âmbitos. Qualquer palavra que seja. Vai cair num abismo... Terrível. E é um abismo singular. É uma anomalia singular. Brutal. Não adianta você ser antropocêntrico. Não adianta você negar isso. Você vai cair. Você vai cair em todos os momentos. Você vai ter uma fé. Uma reificação. Por isso que eu falo que religião é paralelo da verdade. Toda verdade é uma religião. Se você acredita que um mais um é dois, é uma religião. Se você acredita que você tem um nome, é uma religião. Se você acredita que você é moralista ou tem uma moral adequada, é uma religião. Se você acredita em todas as tonalidades criadas de moral, de episteme e de significado de propósito e de humanidade, é religião. É verdade, é religião, é conceito, é realização. Realidade é a mesma coisa que vazio, é a mesma coisa que infinito, é a mesma coisa que tempo e espaço, é a mesma coisa que tudo o que eu disse aqui. Esse é o quebra-cabeça da linguagem. A maioria das pessoas vai bugar em... Tipo, em qualquer momento desse vídeo aqui, que já está nos 10 minutos, vai ter bugado, vai negar. Assim, vai falar, não cara, não quero ouvir, não tem como pensar desse jeito. E é, a moral da história é que não tem como pensar desse jeito mesmo. E tem como pensar desse jeito, porque é o jeito que você pensa mesmo, que você nega ele. Como eu falei, é abstrato. É um abstrato prático, é um abstrato objetivo. É um abstrato materializado. Qualquer coisa que você diga, é isso. E a ilustração bizarra que eu fiz de você dar um nome igual pra tudo, é bizarra no seguinte sentido, de você dar um nome pra parte, pra particularidade, e dizer que a particularidade é particularidade é tão ridículo quanto você dar um nome pro todo, dizendo que o todo é uma particularidade. Como eu falei, o todo é energia. O todo é a criação do Deus, do dia divina. Qualquer Deus que você acredite, sejam os 10 mil que já criaram. Tem muito Deus que foi criado e ninguém sabe o que criaram. É uma conceitação de palavras diversas pra representar entendimentos diversos, por exemplo, o tempo, por exemplo, o espaço, por exemplo, o conceito de verdade, ou o conceito de significado, ou o conceito de qualidade, ou o conceito de propósito, ou o conceito de direção. Qualquer tipo de conceito espacial de referenciação. Que é necessário, pra que você tenha vocabulário, pra que você tenha norte, alfabeto, enfim. Que você tenha, posso dizer, não é uma palavra pra isso. Eu sou péssimo quando eu começo a divagar mentalmente e eu esqueço as palavras. Mas você vai precisar ter uma sustentação, sabe? Uma densidade. Algum tipo de densidade. E na existência, fora do campo transitório, essa densidade não existe. E a densidade transitório é não ter densidade. Então, é terrível. É assim, é pensamento irracional, racionalizado. Eu sei que isso aqui é tipo, pra mim mesmo, parece um monte de bullshit, um monte de baboseira. Mas, a pegada da pegada é que, não importa se sou eu falando, ou se é você falando sobre essa cultura. Ou se é o cara que tem um ano de idade, ou se é o cara que tem 60 anos de idade. Se é o cara que nasceu há um século, há dois séculos, há um milênio, há 10 mil anos. Ou o cara que vai nascer daqui 10 mil anos, ou daqui dois séculos, ou daqui dois milênios, ou daqui dois segundos. Bom, não vai ter uma linguagem bem, enfim. Enfim, não interessa quem vai falar isso. A hierarquia é nula. E eu não consigo sobrepor ninguém, assim como ninguém também pode me dizer que eu sou alguma coisa. Que pode sobrepor alguma coisa que nem é. Como é que você vai sobrepor alguma coisa que nem é? Porque vai precisar do contraste. O contraste, como eu falei, é arbitrário. Você dá um nome pra uma característica, pra uma constância de característica. Essa constância de característica não é uma constância de característica. Porque se ela fosse uma constância de característica, objetivamente falando, e existencialmente falando, ela seria incontestável. E as partes e o todo seriam, em certo sentido, imutável. Mas, lógico, você pode falar, tudo isso é bullshit, não tem essa não. Quadrado é quadrado, redondo é redondo, mais um é dois, bolacha é bolacha. E tudo isso é o quê? Tudo isso é movimento. Então, movimento é um conceito que é agregado junto à bolacha. A bolacha é tanto movimento quanto bolacha. A bolacha é tanto bolacha quanto farinha. Que é tanto isso quanto matéria. Que é tanto sólido quanto propriedade salgada. Ela é salgada, no caso. Essa específica. Então, você tem um acúmulo de características que definem um objeto. Esse acúmulo de características, ele teoricamente é finito. Mas ele não é finito. Porque, como eu falei, a transitoriedade não para. Mas você vai ter que alocar ele de maneira finita. Você vai alocar ele de maneira a um controle. Onde você vai criar onisciência, onipresença e onipotência em relação a uma parte. Uma parte da realidade. Se você pensa que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Exatamente. E você também é. Quando você chega e fala. Essa é uma caneta. Ou essa é um clipe de papel. Ou esse aqui é uma carteira. Você está sendo onisciente. Onipotente. E onipresente. Na parte. E a parte é o todo. E o todo é o universo. Pode ser o que você quiser dar o nome. E ele vai ser tudo aquilo que você nomear. E ele vai significar tudo aquilo que você significar. Ele vai se preencher com tudo aquilo que você o preencher. E todos os conflitos humanos, dos mais diversos, são o que são. É terrível. É terrível. E esse é o quebra-cabeça da linguagem. E a linguagem é o inferno. E o que é o inferno? É um conceito religioso de sofrimento. Que implica que você não tem uma estabilidade. Que você não tem segurança ou controle sobre a sua realidade. E eu te pergunto. Os seres humanos têm controle sobre a sua realidade? Eles vivem no paraíso ou no inferno? A gente controla o destino? Ou a gente é parte de uma espécie de um mecanismo natural de forças? Das mais diversas. Incluindo os sociais. Incluindo preconceitos. Incluindo agressões das mais diversas. E todas as pessoas. Para com todas as pessoas. Em todas as suas relações. De contato humano. E de contato não humano também com o meio. E onde está o inferno? Na vida? Ou na morte? Ou na prós-morte? Ou na pós-vida? Ou na transitoriedade? Na vida transcendental? Na metafísica? Na física? Palavras diversas que eu fico aqui jogando. Mas são interessantes de se pensar. Onde está alocado essas coisas? E eu comecei a devagar. Vocês devem ter percebido. Mas tudo isso para dizer que. O quebra-cabeça da linguagem. O quebra-cabeça da existência. Ele é de uma escala. E de uma sutileza. Que são compreensíveis e incompreensíveis ao mesmo tempo. E eu me sinto muito desgastado. Em pensar sobre essas coisas. É uma coisa desgastante. E eu me sinto desgastado em interagir com pessoas. Sabendo que eu tenho que interpretar um papel. Constantemente. Para mim manter um diálogo construtivo. Enquanto a gente curte a queda. Na existência. E é cansativo. Mas ao mesmo tempo. Tem todo um sofrimento social. Que é arraigado à existência. Um sofrimento dos mais diversos tipos. E também ansiedade das mais diversas. E felicidade das mais diversas. Que são consequências diretas. Do simples fato de estarmos em transformação. Na nossa forma atual. E na nossa pluralidade de formas. Que constituem um ser humano. Incluindo todas as palavras que tem na sua cabeça. Ou que tem no seu corpo. Ou que tem na sua interação com o meio. Que conceitam todas as palavras que tem na sua cabeça. Que tem no seu corpo. E que tem na sua interação com o meio. E que te dão todos os tipos de sensações. Que tem na sua cabeça. No seu corpo. E na sua interação com o meio. E a nossa ausência de fronteira completa. Tanto no sentido de individualidade. Porque a gente pertence a uma teia coletiva. Quanto no sentido de ausência de nó. Na teia coletiva. Porque mesmo a gente participando da teia coletiva. A gente não consegue permanecer. Nenhum instante. Como a gente mesmo. E isso é assustador. Bem. Bom. Não sei. O tema variou um pouco. Mas esse foi o vídeo do quebra-cabeça da linguagem. Um tanto quanto surreal. Um tanto quanto artístico. Pode-se dizer poético. Bizarro. Mas divertido. De se elaborar. Talvez não tão divertido de se pensar sobre. Muito menos de se querer conceituar algo sólido sobre. Porque qualquer tipo de solidez. É o seu oposto. E o seu oposto. É a sua natureza. Em pluralidade. Onde o seu oposto. É a completude do seu oposto. Quer saber o que é a completude do seu oposto? Só para terminar. O número 1 é o número 1. O que não é o número 1? O seu oposto. O número 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. Não são o número 1. Então. Se o número 1 é alguma coisa. Todos os outros números não são o 1. Então. Tudo aquilo que o 1 nega. É o seu oposto. A mesma coisa com qualquer coisa. Se você pega plástico. Isso aqui é plástico. Ele não é vidro. Não é madeira. Não é metal. Ele não é... Não sei. Ele não é... Dá um nome para as coisas. Ele não é papelão. Ele não é caderno. Ele não é lápis. Ele não é pessoa. Ele não é humano. Então. Toda vez que você tem uma afirmação. Uma afirmação. O seu oposto é a totalidade daquilo que ela não é. E como eu falei. Se a coisa é. E ela é aquilo que ela não é. Quer dizer que ela é tudo aquilo que ela não é também. Ou seja. Ela é infinitamente. O que ela quer ser. E se você der um nome. Para uma coisa. Ela vai ser aquela coisa. No momento. No instante. E vai ser o contraste. Com todas as coisas que ela não é. E todas as coisas que ela não é. Vai justificar. E ser. Também. Diretamente mesmo. Aquilo que ela é. E eu sei que isso é um paradoxo. E uma... E uma contradição inerente. E ela vai ser a contradição. Porque. E vai entrar no paradigma da linguagem também. Se uma coisa é. Não é contraditória. Para ela não ser contraditória. O oposto dela. Ela ser contraditória. Então. Ela vai ser as duas coisas. Ela vai ser não contraditória. E contraditória. E ela vai ser as duas coisas. Então. Mesma contradição. E mesmo paradoxo. Está inserido na coisa. Qualquer coisa que você analisar. Qualquer objeto de foco. Qualquer objeto de linguagem. E isso também é quebra-cabeça da linguagem. E ele só faz sentido. Ele só tem propósito. De não ser contraditório. Se ele não for o outro. Ele só pode ser não contraditório. Se ele não for o outro. E por isso o outro tem que existir. E o outro só existe. Porque ele existe. Então eles interagem na existência. E os dois só existem. Porque um existe. E o outro existe. E como eles não tem uma fronteira. Os dois são a mesma coisa. E engloba. E como eu falei. Tudo é energia. Tudo é vazio. Tudo é tempo. Tudo é espaço. Tudo é natureza. Tudo é Deus. Tudo é existência. Tudo é tudo. Entendeu? E é nada também. Porque a partir do momento que você tem tudo. Você tem o nada. Vocês entenderam o quanto isso daqui é difícil? É bem. É extremamente difícil. E é por isso que eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas. Porque eu sou uma pessoa que fica viajando a manésia na cosmologia. E pensando em coisas absurdas. E formulações filosóficas infinitas. Mas é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Estendeu demais o vídeo. Já era para ter acabado uns minutos atrás. Mas é isso aí. Esse foi o quebra-cabeça da linguagem. Divertido. Muito bonito. Muito inútil. Até mais. Falou.